E Ariella Ortiz fez uma peregrinação de 55 quilômetros para chegar a Porto Belo, no Caribe Panamenho. Rastejando pelas ruas da antiga cidade colonial, ela busca encontrar o Cristo Negro, como faz há anos. Venho para Nazareno há 14 anos, mas esta é uma ocasião especial, porque minha filha quase morreu no dia 4 de outubro. Ficou em coma por três dias e eu pedi ao Nazareno que se ela e o bebê sobrevivessem ao coma, sãos e salvos, viria aqui novamente para agradecê-lo. O Cristo de Porto Belo desperta enorme devoção entre os fiéis. Segundo a crença, sua primeira imagem chegou a uma praia local em 21 de outubro de 1658. Atualmente, os peregrinos procuram o Nazareno para agradecer por um milagre. Luiz Olivares caminha desde a cidade do Panamá até Porto Belo há 16 anos. Em suas costas, ainda estão as marcas da queimadura provocada por uma cera de uma vela que derramou durante a jornada. Tenho um irmãozinho deficiente. As enfermeiras nos falaram que só duraria até 2018. Hoje estamos em 2021. É algo milagroso que aconteceu até agora e é por isso que continuo a me ajoelhar pelo Cristo de Porto Belo. Artistas internacionais e locais como Ismael Rivera e Gilberto Santa Rosa também veneram a imagem, chamada de O Santo dos Cantores. Viva o Nazareno! Viva! Viva!